Seja bem-vindo a mais uma resolução de circuitos envolvendo eletrônica digital. Aqui nós temos o enunciado, faz uma contextualização dos sistemas digitais, vamos para a parte que nos interessa. Em relação às vantagens dos sistemas digitais em comparação com os analógicos, assinale a alternativa incorreta. Nós temos quatro alternativas, uma dela não condiz com os sistemas digitais. A alternativa A, os sistemas digitais possuem maior capacidade de armazenamento de informações. Isso é verdade, que os circuitos digitais são eles que fazem o processo de armazenar informações. Em B, ruídos ou pequenas flutuações de tensão afetam menos os circuitos digitais. Isso é verdade também para pequenas flutuações, pequenos ruídos. Então, por exemplo, nós temos a camílula TPL de 2,4V a 5V. Ela entende ali como nível lógico alto. Agora, para 0,8V com um valor de tensão abaixo de 0,8V, nós vamos ter ali o circuito compreendendo aquele valor, pela faixa de tensão, como nível lógico baixo. Então, pode haver alguma flutuação aqui, mas ele vai continuar compreendendo aqueles valores, ou de 1 ou de 0. E também temos um intervalo indeterminado aqui de tensão, que não vai assumir nem valor de nível lógico alto, nem de nível lógico baixo. Item C, os circuitos digitais são mais fáceis de serem projetados. Eu, particularmente, acho mais fácil de projetar um circuito digital. Eu acho mais fácil de visualizar todos os blocos que constituem o circuito. E também é verdade esse item. Também é verdade esse item. Item D, só se for ele. Há menor necessidade de utilização de conversores de sinais analógicos, digital e digital analógicos. Está errado, por quê? O mundo é analógico, mas para a gente tratar essas informações, a gente precisa, por exemplo, dados, sensores, aparelhos de exames, nós precisamos fazer com que essas informações estão em um sistema analógico, precisamos processá-las, precisamos fazer uma conversão para o sistema digital, para que o computador, que os sistemas digitais, processem essas informações e nos entreguem outros resultados. Mas eles precisam entregar esses resultados em uma linguagem que a gente conhece, um sistema, por exemplo, de numeração que a gente conhece. O sistema digital, ele trabalha com zeros e uns. Os seres humanos trabalham com números e decimais. Então, aí a gente vai precisar, novamente, fazer uma conversão de digital para analógico. Então, em sistemas digitais, é muito necessário esse trabalho de conversão de sinais. Então, por conta disso, a alternativa incorreta é a D. É isso, muito obrigado por assistir. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal.